É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o... De Gustavo Davi, é De Gustavo Davi, é assim que comanda a porra toda Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Quantas botadas eu sei que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Não, não é esse aí, não é esse aqui Quanta sentada sei que é que eu sento? Fala 300, fala 300 Quantas botadas eu sei que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Quantas sentadas eu sei que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Quantas sentadas eu sei que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Quantas botadas eu sei que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Quantas sentadas eu sei que é que eu te boto? Fala 300, fala 300 Eu tava abençoada e ele botou a boca aqui Agora eu te chamo de palhaçim, palhaçim, palhaçim Agora eu te chamo de palhaçim, palhaçim, palhaçim Eu tava abençoada e ele botou a boca aqui Agora eu te chamo de palhaçim, palhaçim, palhaçim Agora eu te chamo de palhaçim, palhaçim, palhaçim Eu tava abençoada e ele botou a boca aqui Hoje eu pego essa novinha de jeito Quantas botadas em que eu te boto? Eu tava abençoada e me botou a boca aqui Agora eu te chamo de palhaçim, palhaçim, palhaçim Eu tava abençoada e me botou a boca aqui Agora eu te chamo de palhaçim, palhaçim, palhaçim Eu tava abençoada e me botou a boca aqui Deus tava da PS que comanda a porra toda